Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês a trágica história do Kim So-hyun. Sim, gente, se vocês forem olhar a vida do Kim So-hyun, a protagonista do novo hit da Netflix, Rainha das Lágrimas, você vai ver que a vida pessoal desse ator poderia dar um drama também. Tem muitas reviravoltas, desde um problema congênito no coração que quase tirou a vida dele quando ele não era criança, há um pai tóxico e abusivo que escondeu uma família dele, muitas coisas e reviravoltas. A gente vai contar tudo pra vocês, como que ele se tornou de um astrotinho ao homem mais bem pago da Coreia do Sul, que saia quando o assunto é atuação. A gente vai contar a história desse homem brilhante aqui pra vocês. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta, pra esse vídeo chegar em mais pessoas e já manda esse vídeo pra mais dorameiras aí, hein? É um exercício, manda pra duas amigas dorameiras. Todo mundo vai se interessar por essa história, todo mundo vai se interessar também pelas coisas que a gente conta lá no Instagram, gente. A gente posta vídeo quase todos os dias falando sobre drama nesse universo. Se você gostar desse vídeo, você com certeza vai gostar do que a gente posta por lá. Então vai seguir o Instagram, segue nossos Instagrams pessoais também, que a gente tá produzindo muito conteúdo. Se você fica só aqui, você perde todo o universo na TV. Tem que tá por dentro de tudo, gente. Kim Soo-hyun nasceu em 16 de fevereiro de 88 na Coreia do Sul e ele começou sua carreira como ator infantil em 2007, mas ganhou destaque no drama Dream High em 2011. Nesse drama, ele interpretou o papel de Song San-dong, um jovem talentoso com uma voz incrível que sonha em se tornar um cantor. E a partir daí, a sua popularidade começou a crescer rapidamente. Mas, gente, quem via a carreira ali do Soo-hyun no começo, nem imaginava o que ele iria se tornar no futuro, porque no início ele fazia mais papéis pastelão, engraçado, o coadjuvante ali. Ninguém imaginava que ele iria se tornar o ator mais bem pago da Coreia do Sul. Ele até fazia os protagonistas, mas geralmente eram os protagonistas bobos. Uma coisa mais besta. Por exemplo, em 2011, ele conseguiu ali uma notoriedade porque ele protagonizou o drama Dream High, como a gente disse, e ele ganhou ali uma audiência teen. E ele começou a ser visto ali como um astro teen que tinha potencial de crescer até então, mas ainda assim ninguém imaginava o que ele se tornaria. Mas aí, gente, em 2012, ele bucaria um papel que mudaria pra sempre a carreira dele quando ele protagonizou um dos maiores dramas da história da TV coreana chamada Moon Embracing the Sun. Tem no Max, tá, gente? O antigo HBO Max tem esse drama lá, se vocês quiserem assistir, porque é um drama mais antigo. Ele interpretou um rei. E esse drama foi muito bem sucedido, porque não era só ele. Tinha também a Han Ga-in, que é uma das maiores atrizes da Coreia do Sul, que inclusive chegou a dizer em entrevista que nunca imaginou o sucesso que seria Moon Embracing the Sun, quando o Sol abraça a Lu, em tradução livre, porque ela era seis anos mais velha que o Kim So-hyun. Ela tava fazendo um papel onde ela teria que ser mais nova que ele, não era da realeza. Ela falou, gente, a galera não vai comprar isso, porque eu fui uma atriz desde novinha e eu fazia papais maduros, eu casei muito cedo. As pessoas me conhecem na vida pública como uma pessoa mais madura até do que a minha propriedade na época. Isso não vai funcionar. Mas a galera se encantou com a química dos dois, com a química de todo elenco, e com a história do rei que passa por altos e baixos pra se relacionar com uma mulher de classe inferior. Então, assim, foi um estouro, trouxe um rei novo tanto pra carreira da Han Ga-in, como colocou um holofote eterno na carreira do Kim So-hyun. Ele foi indicado a Backsang Awards, a vários prêmios altíssimos da TV e cinema coreanos, e ele se tornou o ator, pelo menos naquele ano, mais bem pago, que mais atraiu audiência na Coreia. Ele virou realmente de um astrotinho com potencial pra papéis mais bobões, pra realmente um ator renomadíssimo, apenas com 24 anos, tá, gente? Sim, gente, a história dele é babada, a carreira dele é babada. E no ano seguinte ele pegaria um outro drama que também faria muito sucesso, que seria O Meu Amor das Estrelas, onde ele interpreta um alienígena que chega aqui na Terra, na Era de O-Song, e 400 anos depois ele se apaixona por uma atriz. Também com uma grande atriz icônica da TV coreana, a Jeon Ji-hyun. Que, assim, ele tinha muito isso, de escolher bons papéis, com fortes protagonistas ao seu lado, com atrizes muito icônicas e lendárias, entendeu? Ele ficou muito conhecido depois por um ator. Trabalha menos mesmo ao longo do ano, mas é bem metódico com os seus projetos. Ele escolhe muito bem. Todo papel que ele pega, todo projeto que ele aceita fazer, é um sucesso. Mesmo 10 anos depois do estouro dele, do primeiro estouro dele, ele tava fazendo dramas como Tudo Bem Não Ser Normal, onde ele interpreta um cuidador de um hospital psiquiátrico, e é responsável por cuidar do seu irmão também com autismo, que foi um drama super aclamado, tanto na Coreia quanto internacionalmente. E até hoje a gente tá olhando ele agora em Queen of Tears, que é basicamente o drama mais visto da TV a cabo na Coreia, vai provavelmente passar pousando no amor, e quem sabe nas próximas semanas ficar aí na primeira posição. Tem que derrotar os dramas da JTBC, tipo Reborn, Ridge, Sky Castle e World of the Married. Mas tem tudo pra acontecer, porque tá sendo um estouro de audiência. Então, assim, Kim Seo realmente é mina de ouro, e ele é excelente ator, e vale cada centavo, gente. Ele é um homem que, inclusive, aconteceu algumas polêmicas na carreira dele, que a gente vai brevemente mencionar aqui mais pra frente no vídeo, mas ele é um cara que, tipo assim, velho, recebe basicamente 10 milhões de dólares por obra, tornando ele, assim, o ator sul-coreano mais bem pago da indústria, e ele vale cada centavo, porque a forma como ele atua, com o olhar, com a intensidade de... Ele eleva o texto, ele é além do texto. O texto pode até ser bom, mas o Kim Seo real faz o texto ficar ainda mais incrível, porque ele é muito, muito, muito bom. E, assim, a vida dele, na verdade, também daria um drama, mas não a vida glamurosa que a gente vê ele tendo hoje, com todo o êxito que ele teve em sua carreira, e tão bem sucedido, assim, ganhando bem, tendo aí todos os prêmios, né, que a fama nos proporciona. Ele teve uma infância muito difícil, ele nasceu em 88, como a Isadora falou, e ele é filho de pais separados, o que vocês podem pensar, vocês que são dorameiras, pra uma criança, filha única, de mãe solo, nos anos 90, na Coreia do Sul, não era um lugar mais confortável de se crescer. E, enquanto ele crescia, ele tinha que superar todos esses desafios de ser filho de mamãe solo, todo esse estigma que tem na Coreia, eles passaram por dificuldades financeiras, e, na adolescência, ele ainda descobriu que ele tinha um problema congênito no coração, e teve que passar por uma cirurgia seríssima quando ele era jovem. Então, assim, tu pensou passar tudo isso que ele tava passando, e ainda descobrir que tem problema no coração. Foi realmente muito complicado crescer, sendo surreal. E a gente, como público, ficou sabendo que ele tinha esse problema em 2012, quando ele tava ali no início do auge da sua carreira, em uma entrevista onde ele acabou chegando atrasado pra ser entrevistado ali por uma publicação, e ele chegou a falar, cara, eu fiz uma operação rápida agora, esses dias de coração, e ele tava muito pálido e tudo mais, porque ele já fez mais de uma. E ele até chegou a falar que depois, né, essa que ele fez em 2012, era uma operação mais tranquila, ele não teve que abrir o peito, igual quando ele era novinho, mas ele tinha isso, arritmia cardíaca e outros problemas que vão perseguir ele a vida inteira. Por isso que ele tem que ser uma pessoa muito saudável, tomar conta do que ele come. E hoje ele superou, ele tá num outro lugar, graças a Deus, essas cirurgias conseguiram reverter muito do quadro preocupante dele, mas ainda assim era um lugar muito difícil, principalmente passando por tudo isso, crescendo na indústria e tendo um pai que era tóxico. O Su Hyeon é filho do Kim Jong-un, um cantor de rock sul-coreano bastante conhecido na década de 80, que ficou famoso como líder da banda Seven Dolphins, que foi bastante popular na Coreia do Sul durante aquela época. O pai do Su Hyeon é muito reconhecido pela sua contribuição na música sul-coreana, e essa infusão dele no mundo artístico com certeza influenciou o Su Hyeon, que deve ter crescido ao redor dessa atmosfera, é a perseguir uma carreira artística também. Porque pra quem não sabe, gente, o Su Hyeon canta, até que ele fez um personagem que cantava em Dream High, um cantor, né? Ele já cantou várias OSTs, inclusive, de Moon and Brace the Sun. Exato. Então, se vocês não sabiam sobre isso, é uma trivia aí sobre o Su Hyeon. Mas a questão toda, gente, é que o pai não era tão presente assim, como a gente disse ali, os pais dele se separaram quando ele era mais novo, e a mãe dele foi a pessoa que foi a responsável pela criação dele. O pai foi ausente, e não só isso. O pai foi ausente, se casou novamente com uma outra esposa, e teve uma outra família que ele escondeu do Su Hyeon. Por um tempo, eventualmente, o Su Hyeon descobriu que ele tinha uma irmã e tal, e aparentemente, na infância, eles conviveram. O que não é atípico, porque muitos de nós crescemos em família onde nossos pais casam de novo, e a gente tem meios irmãos, tá tudo bem. Só que o Su Hyeon, durante toda a sua vida pública, ou pelo menos no início dela, referia muito a sua criação com a sua mãe solo, e ele falava que ele era filho único, e não mencionava a existência de irmãos ou coisas do tipo, e nem mesmo a existência do pai. Só que assim que o Su Hyeon estourou muito na mídia, o pai dele era convidado a ir em programas e tudo mais, e o pai ficava meio que usando da imagem do Su Hyeon, pra promover seus trabalhos, falando, ah, o Su Hyeon sofreu muito, eu fui a gente e tudo mais. O que não teria problema dele contar a sua versão dos fatos, só que a equipe do Su Hyeon sempre lia aquilo como um oportunismo, sabe? Não como um pai que tava arrependido, mas sim como um pai que tava querendo abusar e usar da carreira em ascensão de um filho que ele nunca ligou muito pra início de conversa. Então, os fãs do Su Hyeon se encontravam naquela batalha de não querer que eles ficassem mencionando esse passado que contrastava com o que o Su Hyeon falava, porque ele ficava sempre confortável em falar sobre a mãe, em falar sobre ele ter sido filho único, mas não dessa outra parte da vida dele que foi difícil, mas o pai sempre ficava lá usando e abusando disso, pras entrevistas e tal. Então, causava toda uma controvérsia que a gente sabe que na Coreia não custa muito pra fazer, né? Exatamente. E outra controvérsia que aconteceria também, que surgiria com o nome do Su Hyeon, é que mais pra frente nós descobriríamos que ele tem uma meia-irmã, que é da segunda família do pai, e a gente descobriria que ela estaria tentando também a gente entrar na indústria do entretenimento como cantora. Ela participou em 2015 do Produce 101, e foi até uma pauta que ela falou sobre no programa, sobre ela ser irmã do Su Hyeon, e sobre todas as críticas que estavam surgindo por a gente ter descoberto do nada que ele tinha uma irmã, a gente não imaginava que, como a Nath disse, ele só falava sobre a mãe na mídia, e aí, de repente, a gente descobre que ele tem uma irmã que ia entrar na indústria do entretenimento, e que era filha de um pai que estava ali sempre tentando meio que usurpar e se aproveitar da carreira do Su Hyeon. A meia-irmã deles se chama Kim Dina, no início ali da vida deles eles não conviviam, mas depois eles passaram a conviver na infância, só que não era uma irmã que a gente sabia que existia publicamente. Agora, a existência dessa família paterna do Su Hyeon, que ele não comentava muito, veio à tona, as pessoas na internet começaram a comentar suas opiniões sobre isso. Muitos internautas coreanos comentaram que o lado da irmã não deveria ter divulgado artigos revelando ou mencionando sua suposta situação familiar complicada. Eles também condenaram os repórteres por acrescentarem tais coisas, e acreditavam que o Su Hyeon deveria ter sido o primeiro a revelar seus próprios segredos ou histórias familiares. E depois de tudo isso que estava acontecendo, a Akwish, que é a empresa do Su Hyeon, deu uma declaração dizendo, não é verdade que Kim Juna é meia-irmã de Kim Su Hyeon, mas sabemos que eles nunca viveram juntos. Ele também não sabia que ela estava se preparando para se tornar uma cantora. Ele envia apoio agora que ele sabe. E a Akwish já chegou também a dizer na época, que o pai do Su Hyeon mencionava tantos momentos pessoais dos dois na mídia, e eles recuavam, que a internet falava, tipo, deixa o Su Hyeon contar sua própria história e fica calado. De forma formal. Então assim, a Akwish sempre tentou defender o Su Hyeon, essas coisas da família, usar muito da imagem dele. E já tivemos outras coisas acontecendo com o Su Hyeon também na sua própria carreira. Por exemplo, em 2012, ele se acidentou em um set de filmagens, ele sofreu um acidente de carro durante as filmagens de The Thieves, e felizmente ele chegou a se recuperar rapidamente, retornando ao trabalho. E assim como muitos artistas, ele também sofreu a pressão da indústria, de, tipo assim, ter que escolher sua vida pessoal, ter que escolher trabalhos certos, será que ele vai se manter relevante durante uma década de carreira, o que a gente sabe, espalhando o futuro que ele se manteve. Mas sempre com essas coisas ao redor dele. Quem que ele estava morando, quem que não está, a família dele, que estava ali sempre a galera querendo saber mais. Até que a gente chegou agora nessa última polêmica dele, que a gente não vai nem se delongar muito aqui, porque nós cobrimos um vídeo inteiro sobre essa polêmica, com a atriz Kim Se-ryong. Vai lá dar uma conferida, vamos deixar até o vídeo aqui na descrição, se os cards não aparecerem, porque de vez em quando a bug no YouTube não aparece, os cards que a gente deixa aqui pra vocês conseguirem ir no vídeo mais rápido. Mas a atriz Kim Se-ryong, que era uma atriz muito conhecida desde a sua infância, uma espécie de Bruna Marquezine coreana, expôs uma foto com o Su Hyeon, que a galera não entendeu muito bem, porque parecia um momento um pouco mais íntimo, deles num lugar privado, e a gente sabe como é que essas coisas que aludem ao namoro são vistas na Coreia. E aí a galera começou a relembrar polêmicas do Su Hyeon, quando ele tinha 26 anos, falando que ele queria se casar aos 40 com uma menina de 20. Então muitas coisas começaram a surgir, a empresa dele que isso veio de novo falar, estamos defendendo nosso artista, não vamos permitir comentários difamatórios e tudo mais, mas só pra vocês verem o tanto que o nome do Su Hyeon ainda é relevante, gera cliques, entendeu? Tipo, ele tem o quê? 15 anos de carreira no topo, e ele ainda é o cara mais falado, e mais bem pago, e mais comentado por um motivo. Depois toda essa situação com a Seron ficou por isso mesmo, ela falou que ia falar sobre o lado dela, que ela tinha coisas pra dizer, mas depois ela acabou desistindo, ficou por isso mesmo, e a carreira dele continuou absolutamente inabalada, gente. Ele continuou sendo um cara extremamente carismático, extremamente amável, todo mundo ama acompanhar a carreira dele, e inclusive, gente, tem um momento que se tornou viral, quando ele foi no Yukeez on the Block, que ele tava falando sobre o desejo dele de ter tido um nome mais masculino enquanto ele crescia, porque Su Hyeon parecia muito suave pra ele, por isso ele teria criado um apelido mais masculino pra si. O nome é Kim Su Hyeon, aquela que é um cascante, E o nome é Kim Su Hyeon, Today, a opportunity, E a primeira vez é que o nome é Kim Su Hyeon, ela é出来ia de ti a nul que eu soube. O nome é Kim Su Hyeon ou Kim Su Hyeon, Kim Su Hyeon, Kim Su Hyeon, este tipo de homólicidade charei Binh ou Kim Su Hyeon. O ex-mólicidade charei Binh ou Kim Su Hyeon. O Ex-mólicidade charei Binh, ele é com minha Station. A único cascante charei, Por isso eu soube? Eu soube que, como se juntas? Kim Su Hyeon, Kim Su Hyeon. Ah, bem... Bem... Ele é um cara muito carismático. Todo mundo gosta de acompanhar as entrevistas dele. E como a Isa falou, como ele é um cara que escolhe minuciosamente os seus trabalhos, a gente não tem acesso a ele na mídia o tempo todo. Ele sempre vem, assim, a cada dois anos fazer um grande drama. Geralmente os maiores atores escolhem descansar a imagem. Mas o Kim Su-hyun, ele, por direito próprio, se tornou um dos maiores atores no cinema, no audiovisual coreano, nos dramas. Porque ele é excelente, carismático. Ele canta, ele atua bem e ele se doa pra comédia. Da mesma forma que ele se doa pro drama. Ele é um artista muito completo. E se você acompanha a carreira dele mais de perto, você sabe do que a gente tá falando. Ele realmente vale cada um daqueles milhõezinhos que ele ganha por trabalho. Muito legal, assim, a gente saber que ele superou tanta coisa. O estigma de ter uma mãe solo. É uma família mais tóxica por parte pai. Uma doença severa que poderia ser fatal no seu coração. E ainda várias polêmicas. Ele se acidentou em sete. Ele já teve polêmicas, assim, pesadas no auge da carreira agora. Então, ele tem muita coisa. E mesmo assim, ele tá sempre ali mostrando que ele é um cara muito legal de trabalhar. Com muito profissionalismo. Muito carismático. Que merece, realmente, o status que ele tem hoje. Então, é muito legal da gente ver que as pessoas que a gente admira, às vezes, vieram de lugares muito complicados. E conseguiram vencer muitas adversidades. E é o caso do Su-hyun. Exato. É muito bom saber que a gente pode se inspirar nessas pessoas. Que a gente já se inspira. Mas a gente pode se inspirar, tipo, na vida delas. De onde que eles vieram. Pra onde eles estão hoje. Kim Su-hyun é essa pessoa. E a gente tá muito feliz de trazer a história dele pra vocês. E muito felizes aqui, esperando. Pra ver se Queen of Tears vai chegar mesmo a ser o drama de maior audiência da TV a cabo sul-coreana. Eu tô apostando. Então, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E é isso. Vai ser que a gente já tem sucesso. Tudo bem. Sempre. Um beijo. Adeus. São muitos canais, gente. Tchau. Tchau, tchau.